Sou eu, Big Boys, MC Loma e a Gina Sla Caçando Essa menina não dá mais sossego O problema dela não é querer beijo É o dia todo na frente do espelho Com chique nervoso na bunda e o cabelo Empina a bundinha, sacode 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 o cabelo Para, cara, fazer com jeitinho E aí, Vick, Tênis, Tênis Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique, divulgações Essa menina não dá mais sossego O problema dela não é querer beijo É o dia todo na frente do espelho Com chique nervoso na bunda e o cabelo Empina a bundinha, sacode o cabelo Empina a bundinha, sacode o cabelo Empina a bundinha, sacode o cabelo